Era mais ou menos ele dizendo assim, meu senhor, a ordem absurda não se cumpre, eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito, vocês adolescentes, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo, então nada vai impedir um objetivo, o algo que é Cristo, vocês vão chegar! Ainda que, ainda que, nós sabemos que era uma prova, Elias estava como que provando Eliseu, porque ninguém recebe de Deus, me permita até usar uma expressão, um termo tanto vulgar, que se encontra muito no popular, ninguém recebe de mão beijada, já ouviram essa expressão? Recebendo de mão beijada, sim, principalmente as coisas do céu, as coisas do céu, o céu é tomado a força, o reino de Deus, então não é por facilidade não, você paga preço, o adolescente paga preço, as propósitos indecentes sempre batem na sua porta, e você sempre está dizendo, não posso abrir, o senhor está aqui, é tanto que se forçar, muito vocês dizem, Jesus! Jesus! Vem cá! Vem cá! Ó glória! Aleluia! Primeira prova, ele diz, vive o senhor e viva tua alma que tu não deixarei, segunda prova, e Betel pra Jericó, vive o senhor e viva tua alma que tu não deixarei, de Jericó pro Jordão, lá no Jordão, Elias pega a capa, atenta bem, olha pra cá, Elias pegou a capa junto com o Eliseu, aí quando ele vai caminhando, ele pega a capa e toca, nas águas do Jordão, quando ele toca, as águas se abrem, e os dois, passaram a pés e juntos, do outro lado, Elias volta-se pra Eliseu e diz assim, pede-me o que queres, porque o senhor me tomará por sobre ti, aí ele disse, eu quero porção dobrada do teu espírito, espera aí, eu vou explicar, eu vou explicar, sabe quem era Elias? Elias era nada mais nada menos aquele que desafiou o reino, Elias disse assim, segundo a minha palavra, todos os profetas profetizavam, assim diz o senhor, assim diz o senhor, a intimidade de Elias com Deus era tão grande, que Elias disse, segundo a minha palavra, nem chove, nem cai ao vale, Deus carimbou e selou, o braço, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória, a Eliseu disse, eu quero o dobro, eu quero a poção dobrada, eu jamais questionaria a fé que tem a Eliseu, nunca que questionaria, porque a poção que tinha sobre Elias, era tamanha, e a Eliseu disse, eu quero o dobro, eu quero a poção dobrada, mas ao mesmo tempo a resposta de Elias, Elias disse assim, se vires, do verbo ver, quando eu for tomado por sobre ti, assim se te fará, se não, não se fará, alguém diz assim, ah, mas eu já tenho tanto tempo de crente, é pouco, ah, mas eu tenho tantos anos de crente, é pouco, ah, mas eu já fiz isso assim, 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 é pouco, ah, mas eu tenho me desdobrado, eu tenho suado, eu tenho me desprendido, eu tenho me engastado, é pouco, porque a Eliseu todo tempo estava ali, pascou junto com Elias, e ainda, quando Elias disse, fica-te aqui, vive o Senhor, vive a tua alma que tu não deixarei, fica-te aqui, vive o Senhor, vive a tua alma que tu não deixarei, fica-te aqui, vive o Senhor, vive a tua alma que tu não deixarei, observe bem, ele vai, etapas e etapas, mas Elias disse para ele, se vires, assim se te fará, se não, não se fará, eu vou traduzir, ele estava dizendo, não é você ter se esforçado uma vez, duas vezes, três vezes, não, é você estar atento todo o tempo da sua vida, porque no momento, no lápis seu, você pode perder, tudo aquilo que você construiu, tudo aquilo que você fez, aleluia, tem que ser todo o tempo atento, eu entendo, me permita, me permita pastor conjecturar, eu entendo, que Eliseu ficou tão atento, observe o homem que disse assim, vive o Senhor, e vive a tua alma que tu não deixarei, e depois que recebe a expressão, a palavra, diz, se vires, ele ficou atento, a atenção que Eliseu foi dobrada, de forma que eu entendo, que quando Eliseu olhava, Eliseu olhava, quando ele tirava o pé, Eliseu colocava o dele, e atento nele, ele tirava Eliseu, colocava o dele, e atento nele, ele tirava Eliseu, e colocava o pé, ele tirava Eliseu, ele tirava, até que veio o rei do rio, e ele leva a Elias, e Eliseu atento, e ele diz, meu pai, meu pai, carros de Israel, e os seus canaleiros, ele é só da cara, então, parece que existem coisas em nossas vidas, que acontecem, e nós não, me permita, nós não tomamos posse daquilo, porque Elise, quando soltou a capa, que Eliseu pegou a capa, aquilo já era a prova, da transição, ele já tinha passado para ele, ou seja, ele já estava, e ele não sabia, é tanto que ele não sabia, que quando ele pega a capa, passou e companheiros, ele pega a capa, e chega no Jordão, ele diz assim, onde está o Deus de Elias, quando estão aqui nas águas, as águas, ela é Deus dizendo assim, para eles, estou aqui Eliseu, e sobre ti, meu dobro, eu estou aqui, aleluia, aleluia, está agora aquele homem, Eliseu,